E entrei no Rappi no meio do furacão de pandemia. Que foi, assim, uma loucura, sabe? O Rappi é uma... ele é uma... muito disruptivo, né? Olha, eu sempre digo que o Rappi, ele não é realmente... E eu duvido que jamais possa ser uma empresa. Porque um dia vai ser uma empresa pública, mas mesmo assim eu não acho que vai poder... Pelas pessoas de dentro, nunca vai ser descrito como uma empresa. Porque sempre foi mais uma incubadora, mais uma, assim, tribo de empreendedores pensando junto e criando junto. E a cultura muito reforçada lá dentro do que, dizemos, uma estrutura corporativa, assim, que funciona sob certas regras. E você tem esse perfil, né? Você não é uma pessoa executiva, você é uma intraempreendedora mesmo. Você trabalha como empreendedora dentro do negócio. E Rappi é uma empresa que pensa 100% desta forma, assim. Até, assim, os fundadores sempre falam, ah, quando a gente precisa começar uma nova área, a gente fala, ah, vamos achar um empreendedor pra isso, né? Nunca falamos muito. E os fundadores ainda estão muito presentes na companhia? Estão, estão, mas sempre... A empresa nasceu? Na Colômbia. E eles são colombianos mesmo? Eles são colombianos, mas eles também sempre hoje focando muito nos ideias novas, nos negócios novos. Então, não tanto na gestão da empresa no dia a dia, mas nos negócios novos, né? Então, um dos fundadores muito focado na questão de Rappi Bank, né? Que é uma instituição financeira do Rappi agora. Outro focando em algumas outras inovações. Mas, sim, são um grande modelo que sustenta essa cultura. Que todos se chamam lá dentro de sócios, né? Não de colegas. Não de... Nunca falamos, ah, vamos contratar alguém. Sempre vamos achar um empreendedor, né? Então... Essa área. Isso é muito especial. Eu acredito em empresas que têm menos graus hierárquicos. Onde cada um é dono da sua área e toca aquilo como se fosse uma micro, pequena empresa dentro da empresa. Porque cada departamento é uma empresa. Ele tem o seu conto a pagar, o seu conto a receber, o seu budget, o seu tal. É, não é, não é. Sua área de marco, sua área de captação, sua área de gestão. Então, se você pensar assim, você vai criar núcleos que todos eles podem inovar. Com a cultura da inovação, cada um pode criar alguma coisa nova. E a tua empresa vai estar sempre crescendo. Com a cultura da inovação, cada um pode criar um empreendedor. Com a cultura da inovação, cada um pode criar um empreendedor. E a tua empresa vai estar sempre crescendo. Obrigado.